A pessoa só fala, vai pra lá, aí a sua foto. O que é isso, vai pra lá? Você fala pras pessoas quando é... Eu sei lá quem é. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Eu não falei, vai pra lá, eu falo, dá lugar, dá lugar. Ah, sei lá, eu não sei o que que eu falo. Você, você vem pra mostrar essa blusa aí? E te vê também. Conhecer? Você é solteira? Sou. Estou à disposição. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Essa blusa, né? Ai, que desgordo. Que que é isso, é risada? Não, não é não. Isso é risada? Dá. Obrigada. Não, não, não. Também sou só fã, vai pra lá. O que que é isso, vai pra lá? Ah, se você fala pras pessoas quando é... Eu sei lá quem é. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Eu não falei, vai pra lá, eu falo, dá lugar, dá lugar. Ah, sei lá, eu não sei o que que eu falo. Você, você vem pra mostrar essa blusa aí? E te vê também. Conhecer? Você é solteira? Sou. Estou à disposição. Não. Canta. 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 Fica bem. Essa blusa. Ai, que desgordo. Que que é isso, é risada? Não, não é não. Isso é risada? Não, não é não. 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 Não, não é não.